Sabia que trabalhando na sua casa, no seu quarto, no conforto do celular, com apenas um computador, você pode ganhar de 5 até 20, 30, 40 mil reais? Tá duvidando? Eu te provo tudo no primeiro link da descrição. Acesse aí. Vidente Lindomar resolveu romper o silêncio e assustar a todos nesse último domingo com sua nova previsão. Segundo ele, por mais que pareça que está tudo certo e tudo calmo com Bolsonaro, o pior pode estar por vir. Assim que a poeira baixar em relação à última cirurgia que o presidente fez, um novo ataque pode estar sendo planejado nas lacunas da sujeira brasileira. Isso mesmo. O mesmo disse que facções podem estar se preparando para armar uma armadilha para o presidente. O mesmo disse que o presidente precisa ficar ainda mais atento, que até o meio do ano ele vê um outro atentado acontecendo de proporções muito maiores do que o primeiro. E algo que realmente pode acabar tirando a vida de Bolsonaro se o mesmo não se preocupar e se manter em alerta 24 horas por dia. Segundo o vidente Lindomar, isso já está escrito no destino de Bolsonaro para acontecer. Cabe a ele mudar as regras do jogo. Cabe a ele mudar as regras do jogo. Obrigado.